O OVELHA NIGA RESPONDE E também perguntas repetidas Quem não viu os vídeos outros OVELHA NIGA RESPONDE Estão aí na descrição e também vai aparecer aqui na tela E alguns aqui não sei Se vocês quiserem participar aqui no OVELHA NIGA RESPONDE Só tem que se inscrever aí Seja no Twitter, no Facebook, no Instagram Por isso, let's go Vamos passar aqui o primeiro comentário Que é da Margarida Matos que disse Achas que o Sr. Pedro já pôs aparelho? Então Sr. Pedro, já tiraste o aparelho? Não. Eu acho que não, ele ainda tem aqui umas saliências no dente Vamos passar aqui o próximo comentário Que é do B.O.2 Gameplay and More Eu queria saber o que é esse More, mas está a saber O que disse? Porquê que as bananas são as melhores que as maçãs? Porquê que as bananas são as melhores que as maçãs? NÃO SEI Ninguém sabe, mas eu adoro boa banana Banana é bom só no cu mesmo lá dentro Vem gostosa Vamos passar aqui ao próximo comentário que é do Xaropes Que disse? Gostas de pão? Né, eu só gosto de banana Vamos passar aqui ao próximo comentário que é do NoRules O que disse? És dos Illuminati? Pai, eu sinceramente não sei se sou dos Illuminati Eu sou Black, meu Tipo... Claro que eu preciso de iluminação aqui para parecer mais bonito Blackinati Eu sou dos Blackinati by Emporio Armani Vamos passar aqui ao próximo comentário que é do Blaze Academy Que disse A minha alcunha era banone Porque quando era puto levava uma banana todos os dias para a escola Achas que estamos destinados a ser gêmeos da banana? Pai, eu não sei Porque eu não levava bananas para a escola, meu Eu comia as bananas em casa Tens que manter aquele low profile Estão a ver? Aquelas relações em que quanto menos gente souber Melhor resulta a cena, estás a ver? Pronto, mas não sei Será que somos gêmeos? Próximo comentário é do Pulseiras Que disse Salve aí o Pulseiras, estão a ver? O meu PC é este aqui, cheio de fita-cola Dá para editar os vídeos Dá para fazer também umas cenas em Paint E o cara, se diz assim É assim desenrasco como estás a ver Eu sei que não é aqueles PCs vanguardistas Mas sempre dá para o gasto Pô, agora não sei se meti na posição certa What the fuck? Mas passar aqui ao próximo comentário Que é do Wiru Que disse Liga mesmo, liga Liga mesmo Toma ele aqui já Liga mesmo Vou ter que ligar agora puto Agora liga Tá-se bem, vou te ligar E tu estás sem saldo? Vou ligar agora ao Dark Vou ligar agora ao Dark Vou ligar agora ao Dark Pera aí, pera aí Estás sem saldo meu Tem cá, tem cá Vem aqui em saldo Estou 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 Estás tudo tranquilo Estás tudo tranquilo Estás a fazer? Estás aqui a fazer umas cenas em casa Estás a ver? Aqui em casa Estás aqui a ligar só para saber se fazes carinhos com bananas Eu curto bem Curtes? A sério? Estás a falar mesmo a sério? Já Então e quando é que me pagas o que me deves? Pá, estou a ficar com boa interferência Pera aí Paga aí Tchau Até amanhã Até amanhã Vamos passar aqui ao outro comentário Que é do mestres do PVP Que disse Desafio de te ligares Liga outra vez para o Dark Vocês estão doindos Liga mesmo Desafio de te ligares para o Dark E dizeres que és melhor youtuber que ele Manda props Oh, um props aí para o mestre do PVP Vocês são gasta-me um saldo Um gajo em preto não carrega o telemóvel Ainda por mais estou a ligar a cravar Estás a ver? Mas está assim bem Um gajo liga não há problema Tom! Foda-se nem pense que ia ligar Tom! Tom! Como é que é boy? Tom! Outra vez Pera aí Eu tinha-me esquecido de falar aqui de uma cena Fala aí Estava aqui com umas interferências Mas tipo não sei se ouviste mano Sabes como é que é Um gajo que começou no YouTube assim Já há pouco tempo Mas eu já dou-lhe mais que tu Puta sou melhor que tu Né Tô Tu 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 Tom! Não gajo sabe Ele é risquito Tão a ver? Um gajo é meio um gajo de fane meu Mas passar aqui ao próximo comentário Que é do preto droids Que disse O heredos pretos é o creme E o vilão é baúca Ya mesmo verdade mesmo um gajo Sou sempre creme aqui Bem fixe Tão a ver? Bem fit Cu de bebé mesmo Vamos ler outra vez O heredos pretos é o creme E o vilão é baúca Que nos torna brancos Manda um props Amietami caboverdeano sim mamo Ya Propos se apanha mais no li Cabo verde no bem Abraços Cumprimentos para a família Cachupar A se apanha duro O que é paçoca que tem a ver com cabo verde? Puta Se levares uma paçoca para cabo verde Comes lá Vamos passar aqui ao próximo comentário Que é do StarCraftGamer200 Que diz Eu acho que essa meta só vamos conseguir mesmo para o ano Mas mesmo assim nem sequer estou a acreditar que chegamos aos 20k Muito obrigado a toda a gente que subscreveu E que manda sempre aquele apoio muito furir os memes Vais passar aqui ao próximo comentário Que é da Sofia Coelho Que disse Qual é que foi a coisa mais estranha que te aconteceu? Bem, por acaso a cena mais estranha que me aconteceu Acho que foi na semana passada Antes de mais Abram aí as vossas bananas Estão a ver como que isto aqui vai ser uma cena bueda creepy Bem, estava eu a dormir e entrei num sono bueda profundo mesmo Nunca tinha entrado assim num sono tão profundo E de repente eu sonhei que tinha morrido A minha morte tipo não era morte Porque eu conseguia me ver E conseguia ver que as pessoas estavam a me ver mortas Tipo é uma cena meio Inception Que eu nem sequer percebi muito bem Mas está-se bem Pronto eu basicamente era um espírito que estava a vaguear tipo Pelas casas das pessoas Da minha família Dos meus amigos E conseguia ver toda a gente bueda triste De consequência eu também estava bueda triste E até tipo chorei Houve uma altura nesse sonho que eu pensei Isto aqui só pode ser um sonho Meu, eu bati com a cabeça na parede Senti a dor da cabeça na parede Não acordei É uma cena bueda estranha mesmo Pai eu não acredito muito nessas coisas irmão Mas só sei que aquele sonho foi bueda estranha E foi um sonho bueda real Quando eu acordei tipo bué espantado Porque eu pensava que eu estava morto Meu, foi uma cena bueda estranha Pai nem eu sei explicar muito bem Mas basicamente eu acho que essa foi a cena mais estranha que me aconteceu mesmo Vais passar aqui ao próximo comentário Que é do Gamer12pt que disse O que agora gravas sempre no estúdio do Dark? Basicamente eu comecei agora a gravar no estúdio do Dark Porque aqui tenho muito mais liberdade E ele disponibilizou-me aqui o espaço dele Para conseguir fazer isso Em casa não estava muito bem a vontade a fazer os vídeos E aqui também já tenho aqui um espacinho fixe E pronto e estou sempre aqui na companhia deste motherfucker Tem que falar né Motherfucker Já não que deves Ah pronto Cala a boca Vamos passar aqui ao próximo comentário Que é do Hugo Marino Ferraz Que disse Para quando um vídeo a fazer o Focus T25? Eu estava à espera de uma proposta dessas meu Para quando? Vais fazer comigo o T25 não é? E é isso pessoal Ficamos aqui com mais um Ovelha Nigga Responde Espero que tenham curtido aí Se não apareceram Não te esperem Comentem aí em baixo Ovelha Nigga Responde com a vossa pergunta E é isso pessoal Por isso WTF? Onde deu o pente? Aqui E é isso Por isso Jambai Yeah Oh yeah